Ô, Tchau, a gente entende que o judiciário solta, só que o judiciário, ele aplica a lei. Cadê o deputado federal pra lutar pelas leis aqui pro nosso Rio de Janeiro? Lei no âmbito nacional? Só tem o sargento, sargento Portugal, da PM, sargento Portugal que vai vir. Então, o que eu tô querendo dizer? Sargento Portugal é o único lá que tá lutando. Fala pra mim no telefone, pô, Tchau, só tenho eu aqui do Rio de Janeiro lutando. Cadê o representante? Você que tá em casa, você manda e-mail? Ou manda o WhatsApp, faz contato com o deputado federal que você votou? Eles têm que lutar por isso, pra que o judiciário... É, primeiro eu tenho que lembrar em quem votou, eu sei que eu votei, entendeu? Então, o judiciário aplica as leis. Ah, mas tem uma decisão ou outra, é discutível. Agora, vou dar exemplo, o cara que eu prendi, ontem teve até um vídeo que tá circulando, do secretário de São Paulo, The Hit. Isso, reclamando, reclamando. Esse vídeo falou assim, poxa, os policiais militares, os policiais, eu não lembro se foram militares, eles prendem um cara por roubo pela oitava vez. E o cara tá solto no dia seguinte. Prendeu um cara por roubo a oitava vez. Ó, Tchau. O que eu prendi ontem foi preso pela décima segunda vez por roubo. Ah, mas vem cá, deixa eu te falar um negócio. Esse cara cumpriu pena, hein? Ficou 11 anos preso. É, esse o fiscal, o falso fiscal, ficou 11 anos preso. 11 anos preso. A maioria dele é essa. 11 anos preso. Ou seja, já foi reconhecido no roubo de celular. Não vai o quê? Pô, ele rouba tudo, hein? Celular, idosa. Rouba tudo. Aí quando tu pega, chora. O filho não quer trabalhar, molo. Entendeu? Não quer trabalhar, ele quer roubar. Entendeu? É isso aí, pô. Então, leis duras em relação a esses caras. É isso, a gente tem que lutar é pra mudar as leis, pô. Ô, Tchau, eu estou na DP. Eu estou na DP. É diferente das pessoas que falam, ó, não, porque a lei... Não, eu estou. Eu converso com o preso. Eu converso com o menor quando vai. Com o adolescente. O menor, ele já vai sabendo que daqui a pouco tá saindo. Que coisa. O menor já vai conversando contigo sabendo que vai sair. Ele sabe que furto não dá cadeia. Ele sabe que se ele tiver com dois, três... Por que que eles disparçam? Eu pergunto. Vocês estão em vinte. Do nada vai de um em um, de dois em dois? Ele é não. Se a gente for pego com um bondão, de repente segura a gente. Padrilha. Ah, organização que eles dizem, né? É. Eles entendem, eles entendem. Então, Tchau, tem que mudar as leis, pô. Tu acha correto... Aí vamos lá. Vamos pra prática. Tu acha correto um estelionatário ter trinta passagens? Tu acha correto esse estelionatário com trinta passagens responder em liberdade um outro estelionato? Agora, a culpa é do judiciário? A culpa é de quem faz a leis, pô. Mas, olha, há um interesse em fazer leis. A leis mais brandas, né? É o que eu quero dizer. Não tá certo. Tá entendendo? Nós temos que lutar. Alguém tem que falar. Eu tô falando. Eu tô falando. Eu sento com os jovens. Os jovens chegam pra mim e falam. Meu chefe, vai demorar muito? Porque ele tá pego num procedimento. Tá preso. Vai demorar muito? Fala pra mim. É. Você não. Só um... No máximo, umas duas horas, três. Vai demorar não, meu. Fica calmo. A gente já sabe. Agora, sabe o que é importante? Isso é importante. Vou deixar um bom recado, tá? Pras mães. Pras mães. A gente pega muitos jovens e vão pra delegacia. Sabe quem chega na delegacia? As mães. Quando as mães chegam, tchau. Ah, meu filho, não sei o que, não sei o que lá, tal, tal, tal. Aí eu pergunto. O senhor toma conta da vida do teu filho de 15, 16 anos? Ah, não. Ele tem que ter a liberdade dele. Tu vê os grupos que ele participa de WhatsApp, trem-bala 5-7, não sei o que, de 5-5? Tu acha que isso é grupo de quê? De caridade? Senhora tem que tomar conta do filho da senhora. Se ele tá participando disso, quando ele vem pra praia ou vai pra algum lugar, ele vai roubar o furtá, pô. Então a gente dá um toque. Ela não, não pode mexer. Quando pega, ah, meu filhinho, não sei o que, entendeu? Então a gente orienta muito também. Somos a Volts Elevadores, a empresa que mais sobe em Niterói. Ligue e comprove. 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 Legenda Adriana Zanotto